Agora, deixe-me voltar para o trabalho, ok? Até a próxima, tchau! Olá, pessoas do YouTube! Bem-vindos a mais um outro Aqui tem conteúdo linguístico todo santo poste. Aqui não tem enrolação. A cada poste, você aprende uma coisa nova da língua inglesa. Sempre! Esse é o meu compromisso. Meus queridos, hoje vamos fazer uma dica relâmpago. Ah, dicas relâmpago são as minhas favoritas. Vocês sabem, né? Eu adoro dicas relâmpagos. Muita gente pergunta para mim, assim, né? Sobre aquele problema do iu. Que o iu pode ser você, segundo a pessoa do singular, ou vocês, segundo a pessoa do plural. Iu, iu. Ai, tio Beto! Como é que eu sei o singular? Ou como é que eu sei o plural? É. Na verdade, meu querido, é o contexto que vai dizer. Se você aponta para duas pessoas, é iu. Vocês dois. Se você está falando com uma pessoa só, é iu. É uma pessoa só. Quer dizer, o contexto, o visual, já seria o suficiente para não confundir isso aqui. Mas tem um jeito que, de vez em quando, eventualmente, o gringo, ele indica que é singular ou que é plural. Você já deve ter visto em filme. Por exemplo, se você tem uma frase assim, ó. You are the best. Se é iu are, com certeza isso aqui é você. You are the best. Porque o verbo to be também, ele é iu no singular e iu no plural. Então, o verbo aqui não vai ajudar. Não vai ajudar. Então, como é que é aqui? Se é iu, é você. Se ele quer dizer que vocês são os melhores, you guys, ó, guys, vocês caras, you guys are the best. Então, esse guys que eles colocam aqui, que é o cara, vocês, cara, já joga para o plural. Essa dica aqui é bem simplesinha. É isso daí. Pode ser na pergunta, porque daí o aluno vem de novo, né? Não, meu querido. Essas dicas encaixam em tudo. Você pode fazer uma pergunta assim, ó. Do you have the money? Do you have the money? Aqui é interrogativo. Olha o do aqui, ó. Do you have the money? Então, se é iu, a pergunta é para um cara só. Do you. Acabou. Agora, se for para duas... Vocês aí, vocês aí trouxeram dinheiro? Vocês trouxeram dinheiro? Então, daí é do you guys? Have the money. Do you guys? Olha o guys aqui, ó. Esse guys abre que é vocês. Só isso. Guys sempre com S, claro, né? Do you guys have the money? É isso aí. No passado, no futuro. Do you, did you, u, di u, could you, should you, tal. Vou fazer uma could you, só para desencargo da minha consciência, para o aluno não ficar frustrado. Então, vamos lá. Did you guys think about it? Did you think about it? Então, se é iu, é did you. Você pensou no assunto? Did you think about it? Did you think about it? Agora, se você precisar perguntar, vocês, vocês pensaram no assunto? Did you guys think about it? Did you guys think about it? Did you guys... Olha o guys aqui, ó. Think about it. Vocês pensaram no assunto? Did you guys... Isso aqui já dá a ideia do plural. Só colocar esse guys depois do you, se for necessário. Volto a repetir. Não precisa. O contexto, o visual da história vai ser mais do que suficiente para você não precisar usar esse guys. Mas o gringo usa. Eventualmente, você vai ouvir em filme eles falarem, you guys, são vocês. E se ele falar iu, é você, é um só. Do you, did you, o diu, cu diu, chu diu, can you, me, you... Tudo no inventa que o Beto não aguenta. Na negativa... Então, façam agora as frases de vocês. Ó, já tá subindo algumas aqui, ó. Vão fazendo as frases de vocês e de vez em quando colocam o you guys. É muito repetitivo isso aqui. Nem precisaria repetir tanta frase assim, mas eu defendo a teoria da repetição linguística. Então, repitam. Do you guys? Did you guys? Oh, you guys went? Ah, é you guys drank. É sempre you, né? Porque é you, singular, e you guys, plural. Entenderam, meus queridos? Eu adoro dica relâmpago. Isso aqui eu tenho certeza que pouca gente sabia. Agora você incorpora no seu conhecimento prévio de inglês e melhora o teu inglês. Dá um upgrade no seu inglês. Querem conhecer o meu material do SPC? Material de conteúdo linguístico, onde tem tudo que você precisa saber para poder falar inglês? Não é método. É material de conteúdo. Clica aí, ó. Clica nesse link, ó. Esse link que está aqui no descritivo meu. Clica nele e você já cai direto lá e visita o meu SPC gratuitamente, sem compromisso. Curtam e compartilhem e nós voltamos logo, logo com mais dicas relâmpagos do tio Beto, ou dicas longas do tio Beto, ou dicas melandrosas do tio Beto, ou dicas de bolo do tio Beto, ou dicas de qualquer coisa do tio Beto. Olha quanta besteira que eu falei. Bye! Eu acordei de manhã querendo falar inglês. Apeguei na internet e encontrei a minha escola de inglês. Anota aí, inter...